Olá pessoal, meu nome é Gustavo Nath, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje já daremos início a construção da nossa calculadora IMC. E essa calculadora nós vamos dividir em duas aulas. Essa aqui é a aula parte 1, onde nós vamos construir a parte visual com HTML e CSS. E na próxima aula, como JavaScript, nós vamos fazer todas as validações, vamos realizar o cálculo do IMC e apresentar o resultado. Mas é claro, né, nós não temos como ir para a parte 2 sem antes fazer a parte 1. Então, bora para esse vídeo. Muito bem, já estamos aqui em nosso computador. E olha só que bacana que vai ficar a nossa calculadora IMC. Então, nós temos essa div aqui centralizada e nós vamos separar em três etapas. A primeira etapa vai aparecer essa div com esse texto, clique no botão para calcular o seu IMC. Então, ao clicar em iniciar, já aparece a calculadora. Então, essa outra div aqui, onde o cara pode digitar seu peso. Vou digitar 55 e minha altura aqui é 1,69. Mandar calcular e olha só que ele deu aqui em verdinho, normal, obesidade zero. Eu posso ou finalizar, que ele volta para cá, ou eu posso calcular novamente. E olha só que bacana, ainda tem uma validaçãozinha aqui. Se eu clicar em iniciar, digitar o peso, por exemplo, 55 e não digitar a altura, então, vai colocar uma bordinha em vermelho aqui na altura. Se eu fazer o mesmo aqui agora, digitar na altura e não digitar no peso, ele tira a da altura e coloca no peso. Se eu não digitar em nenhum dos dois e mandar calcular, ele fica vermelho os dois. Então, essa é mais uma validaçãozinha aqui, bem show de bola. Então, hoje eu posso começar abrindo uma estrutura HTML, simplesmente com um ponto de exclamação. Posso alterar o título para IMC-GN, que é IMC-Gustavo-Neitzki. Vou colocar um título aqui, H1-Gustavo-Neitzki. Vocês podem colocar o nome de vocês, ok? E lembrando que eu estou utilizando a extensão Live Server. E o que é essa extensão? Ela vai atualizando automaticamente. Então, se eu colocar um S e salvar esse arquivo, veja só que eu já colocou o S no final, ok? Isso é só por questão de praticidade mesmo. E nós podemos ir tomando por base esse exemplo que nós já temos pronto. Então, eu sei que eu vou precisar de uma div que nós vamos centralizar todos esses elementos. Então, eu já vou criar essa div com um ponto container, que ele já vai criar uma div com uma class container. E veja que aqui no exemplo, nós temos três steps, três passos, que é essa primeira div aqui, essa outra div e essa div final. Ou seja, nós vamos ter mais três divs dentro dessa div com a class container. Então, eu já vou criar essas três divs. A primeira vai ser first step, que vai ser o primeiro passo, ok? A segunda aqui eu posso copiar e colar. A terceira eu posso fazer o mesmo. Só mudar para second, second step. E aqui vai ser final step, ok? Muito bom. Vamos trabalhar primeiramente na minha first step. Então, aqui dentro eu posso colocar esse texto, que é clique no botão para calcular o seu IMC. Então, eu vou colocar um parágrafo mesmo, ok? Opa, ele não deu o parágrafo, então vamos abrir essas tags. P, agora sim, coloquei o clique no botão para calcular o IMC. E aqui dentro nós temos também esse botão aqui, ó. Button com dois T's. Eita, lá, agora sim. Com um textinho aqui, iniciar. Então, iniciar. Iniciar. Salvei, volto aqui e vejo que eu já tenho exatamente o mesmo conteúdo. Agora, vamos trabalhar com o CSS aqui, com o nosso styles, logo após a minha tag title, para começar a deixar isso aqui mais bonito. Para o body, eu posso começar alterando a sua família da fonte, a font family, que vai ser Arial. Bem simples, veja que já vai dar uma carinha um pouco melhor. E conforme o exemplo, veja que nós temos esse gradiente, esse degradê aqui de cores, que vai do azul ao roxo, que fica bem bacana. Então, se você já é mais antigo aqui nesse canal, você sabe que eu já ensinei em outras aulas fazer esse mesmo degradê, com o background, linear gradient, vai ser da esquerda para a direita, então vai ser true right, das cores azul para o roxo, que são essas cores aqui, ó. RGB 29, 136, 207, para o RGB 110, 25, 143. Eu estou colocando essas cores para ficar exatamente igual o que nós temos no exemplo. Mas você coloca qualquer cor que você quiser, e se quiser colocar um vermelho, um preto, um branco, um laranja, você que sabe. Já vou aproveitar para alinhar esses conteúdos ao centro com o text line center. Posso também colocar uma cor para a fonte branco, então um hashtag FFF, ou simplesmente um white. E olha só que bacana, simplesmente com essas quatro linhas, já dá uma cara muito melhor para o nosso projeto. Se eu tirar essas quatro linhas, olha a diferença que faz, não é mesmo? Eu acho que já merece um like. Então, já vou aproveitar para centralizar essa nossa div com a class container, então eu posso pegar esse container e chamar ele como .container. Posso centralizar com um position absolute, já ensinei essa forma aqui no canal também. Position absolute, top 50%, salvei. Left 50%, salvei. E agora se eu definir um background color, por exemplo, red, vejam que é exatamente esse vértice onde está meu mouse, que é o centro aqui da minha página. Então, eu tenho que voltar um pouquinho na diagonal à esquerda. Para voltar um pouquinho na diagonal à esquerda, essa minha div, eu posso colocar aqui um transform, translate. Ele vai voltar menos 50% no eixo X e menos 50% no eixo Y. Se eu salvar, agora dessa maneira já está centralizado com sucesso aqui, essa nossa div com a class container. Vou definir também uma largura de 50%, ok? E um background color. Esse background color é muito interessante, que ele vai ser um RGBA. Assim como nós temos aqui nesse exemplo, vejam que a cor de fundo é meio transparente. Isso aqui dá um efeito sensacional, que é exatamente esse meu alpha. Então, eu vou zerar o red, vou zerar o green, vou zerar o blue. E o alpha, se eu deixar 0, opa, vou zerar o blue. E o alpha, se eu deixar 0, ele vai ficar 100% transparente. Assim como nós temos aqui. Se eu deixar 1, ele fica 100% preto. Mas se eu deixar, por exemplo, 0.5, ele vai ficar meio termo. Então, já dá uma cara bem bacana. Vou aproveitar para dar um espaçamento entre o elemento e as bordas, com um padding de 1 AM, ok? E vou arredondar essas bordas, border radios, 10 pixels. Show de bola. Agora sim, nós já temos praticamente a mesma estrutura da nossa primeira div container aqui no nosso projeto. E já podemos trabalhar com o CSS aqui desse meu botão, com o estilo do botão, pois é a única coisa que está distoando aqui do meu exemplo, ok? Então, eu posso chamar esse botão simplesmente com a sua tag, que é a button, e definir um background color para ele. Pode ser um slate blue, que fica bem legal. Vamos alterar a cor da fonte para branco. Então, com color white ou FFF, eu consigo fazer isso. Vamos retirar essas bordas com border noni, ok? Posso definir um padding de 1 AM, que fica bem legal. Padding 1 AM, que é o espaço entre o elemento e a borda. Vamos arredondar essas bordas agora com border radios, 10 pixels. Muito bem. E agora, a única coisa que falta é definir essa sombrinha aqui que tem o botão no nosso exemplo. Essa sombra é bem legal. Eu posso definir com box shadow. Então, box shadow, 1 pixel, 1 pixel e 5 pixels na cor black. Ok? Então, cor black. Agora, assim vai ficar o mesmo sombreamento para esses botões, tanto no meu exemplo, quanto aqui no meu projeto. Só que vejam que agora, quando eu passo o mouse por cima aqui no meu projeto, não muda nada o meu cursor. Mas, quando eu passo o mouse por cima aqui no meu exemplo, muda o cursor e ainda muda a cor do botão. Então, vamos trabalhar com isso agora. Eu posso alterar o cursor para cursor pointer, quando eu passar o mouse por cima dele. Então, agora sim, parece que tem algo para clicar. E, quando eu passar o mouse por cima dele, eu quero alterar a cor de fundo. Então, eu posso alterar a cor de fundo com um button, dois pontos, over. E qual é a cor de fundo que eu quero definir quando eu passar o mouse por cima? Pode ser um steel blue, que fica bem legal. Se eu não me engano, é a mesma que eu tenho ali no meu exemplo. Então, agora eu vou passar o mouse por cima e vejam só que nós temos o mesmo efeito nos nossos dois projetos. Tá ok. Então, o nosso first step está concluído com sucesso. Agora, vamos trabalhar com o nosso second step, ok? Então, vamos definir o conteúdo dele. O que é que nós temos no nosso second step? Nós temos esse textinho aqui, calculador EMC. Nós temos essa linha, que é só colocar um HR. Nós temos esse label, esse input, mais um label, mais um input. e um botão calcular. Então, dentro dessa minha div com a class second step, eu posso adicionar um H3 com exatamente esse meu texto, que é calculadora de IMC. Calculadora de IMC. Ou simplesmente calculadora IMC, que já fica mais objetivo. Posso colocar essa minha linha com o HR, ok? Então, o HR é exatamente essa linha que eu tenho aqui logo após o texto. E podemos já adicionar esses inputs com os seus respectivos labels. Então, eu vou adicionar um label aqui, com esse texto, digite seu peso, dois pontos, ok? Então, digite seu peso, dois pontos. E qual que é o input? Vai ser o input do type number, pois nós vamos adicionar um peso, que é um número, com um placeholder. Qual que é o placeholder dele aqui? Vamos ver. Placeholder é seu peso. Então, é seu peso. E vou também adicionar um ID peso, ok? Para conseguir pegar esse valor depois com o JavaScript. E posso repetir o mesmo processo aqui para a minha altura. Só vou quebrar duas linhas aqui com BR, BR. Posso colar. Agora digite a sua altura. A sua altura. Aqui vai ser para a altura, ok? Então, para a altura. Posso alterar o ID. Pois o label, ele sempre vai se referir ao ID do meu input, ok? Então, seu peso agora vai ser sua altura. E como eu mencionei anteriormente, como o label se refere ao ID, eu também tenho que mudar aqui para o peso aqui em cima. Agora sim, se eu voltar aqui no meu projeto. Mas veja que os dois conteúdos, tanto do first step quanto do second step, estão misturados aqui. Então, vamos retirar esse conteúdo do first step, pois ele já está concluído. Então, eu posso chamar ele aqui com o ponto first step e definir um display known para ele. Dessa maneira, já retiramos com sucesso o first step e podemos trabalhar tranquilamente no second step. E de elementos aqui no meu second step, a única coisa que falta em comparação com o meu exemplo, é esse botãozinho calcular. Então, eu posso quebrar mais duas linhas com BR, BR. E eu sei que agora vai ter uma galera nos comentários aí, por que que tu usou BR e não usou um margin top ou um margin bottom? A resposta é simples, pois BR, BR funciona da mesma maneira e é mais prático até mesmo de ensinar, ok? Então, agora eu vou colocar meu botão aqui, calcular. Simplesmente dessa maneira, ele já vai trazer o mesmo estilo, pois lá no meu CSS eu chamei a tag button, ok? Então, está tudo funcionando certinho. Só que eu estou achando que está um pouco diferente esses inputs, vocês não acham que está um pouquinho maior? Então, vamos aumentar esses inputs aqui só um pouquinho o seu tamanho. Então, eu posso chamar os inputs simplesmente com um input, ou eu poderia colocar um id ou uma class para esses inputs. Mas como nós só temos esses dois inputs em todo esse projeto, eu vou simplesmente chamar a tag input mesmo. E eu vou dizer que esse input vai ter um padding de, sei lá, 5 pixels, bem pequenininho mesmo, 5 pixels só para dar um pouco de diferença. Posso arredondar essas bordas com um border rádios 5 pixels, dá pouca diferença. Posso retirar as bordas aqui com um border 2.9, ok? Então, já fica um pouquinho melhor. E também vejam que quando eu clico em qualquer um desses inputs, clicar dentro dele, ele dá essa linha de fora aqui que eu não gosto muito. Se você gosta, você pode deixar. A meu gosto, eu vou retirar aqui com um outline 9. Agora, se eu clicar dentro do input, vejo que ele já não apresenta mais aquela linha de fora, que é outline. E agora, concluímos com sucesso aqui o nosso second step. E a única coisa que falta para a gente finalizar essa aula é trabalhar com o nosso final step, ok? E o que tem nesse final step? Vou colocar aqui o meu peso, minha altura, 1.69. Calcular, o step tem um resultado, tem aqui qual que é o resultado, né? Se é normal, se é magreza, se é obesidade, qual que é o grau de obesidade. E dois botões, calcular novamente e finalizar. Então, na minha div com a class final step, eu vou colocar um H3. Exatamente com esse meu texto, resultado, ponto exclamação. Então, copiei e vou colar aqui dentro do meu H3, ok? Esse parágrafo aqui, eu vou adicionar um ID, resultado para ele. Ele que vai armazenar qual que é o resultado dinâmico que vai vir lá do meu JavaScript, ok? Por enquanto, eu vou deixar simplesmente três pontinhos aqui para ele. E agora, a única coisa que falta é adicionar esses dois botões, calcular novamente e finalizar. Então, eu vou adicionar um botão aqui, calcular novamente com N maiúsculo, novamente. E mais um botão que vai ser com o texto finalizar. Salvei, voltando aqui para o meu projeto. Vejo que novamente está misturado o second step com o final step. Então, eu posso retirar aqui o meu second step, da mesma maneira que eu retirei o first step. Então, eu posso chamar simplesmente o second step aqui dentro. Ok, já temos o nosso resultado aqui com o texto que vai vir dinâmico lá do meu JavaScript com os dois botões bem igualzinho ao nosso exemplo, ok pessoal? E dessa maneira, finalizamos com sucesso a primeira parte da nossa calculadora IMC. E te espero na próxima aula para a gente fazer isso aqui funcionar, para realmente conseguir calcular o IMC. Exemplo, colocar o peso aqui 100 com altura de 1,70. Se eu mandar calcular, ele traz obesidade com grau de obesidade nível 2. Já traz em vermelho aqui. Se eu mandar calcular novamente com 10 quilos, por exemplo, ele traz magreza em amarelo. Isso aqui é sensacional e te espero na próxima aula, hein? E por hoje é isso. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos para ajudar a mais pessoas. E te espero na próxima aula para a gente fazer essa calculadora acontecer de verdade. Então, aquele abraço. Até mais e tchau. Valeu! Tchau!